Em França, um problema informático na rede Orange deixou os 26 milhões de clientes do operador móvel incontactáveis durante quase 10 horas, entre a tarde de ontem e cerca da uma da manhã deste sábado. O corte nas comunicações afetou ainda um grande número de utilizadores de vários operadores virtuais que usam a rede Orange.